Oi pessoal, olha que bolo lindo de fubá e creme de leite, fica super fofinho, bem gostoso, super fácil de fazer e bem rapidinho se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, dá seu joinha, compartilha nas redes sociais e ativa seu sininho para quando tiver notificação chegar para você, para você ter essa delícia de receita é super fácil de fazer esse bolo, bem rapidinho, vai poucos ingredientes e fica super gostoso, tá? deixe de comentar pessoal, comenta aí, deixe seu comentário, deixe seu joinha e não esquece de se inscrever para ajudar o canal, tá? e vamos para a receita, pessoal, vamos precisar de dois ovos inteiros, uma xícara de 200 ml de açúcar e vamos mexer bati até formar um creme, um creme branco, vamos pôr uma caixinha de creme de leite, uma colherzinha de café, bem rasinha de sal e vamos mexer pessoal, se você quiser bater no liquidificador ou na batedeira, pode fazer na batedeira no liquidificador, tá? se não você faz assim como eu estou fazendo, que é bem rapidinho, é bem prático agora tem duas xícaras de 200 ml de fubá ele fica super fofinho, fica bem gostoso agora eu dei uma mexidinha e vamos pôr 100 ml de óleo vou mexer até dissolver bem, misturar bem já mexi bem, pessoal, essa fuê que fala é diferente, ó é batedor, não sei se é fuê ou esse batedor que fala mas ele é uma beleza, viu, ó ele ajuda bastante na cozinha, tá? uma colherzinha de sopa bem cheia de fermento de bolo meu forno já está pré-aquecido, tá? está aquecendo enquanto eu estou fazendo aqui porque é bem rapidinho então deixa eu deixar ele aquecendo já untei minha forma minha forma vai ser de buraco vou dar uma mexidinha bem mexida mesmo e vou pôr na forma vou despejar na minha forma untada tá untada com óleo e farinha, tá? se você quiser pôr erva doce, pode pôr, tá? é a gosto vamos dar uma batidinha assim, ó vamos levar pra assar de 30 a 35 minutos dependendo do seu forno, tá bom? a hora que tiver assado eu volto com vocês olha pessoal que lindo que ficou já desenformei ele olha só que lindo ele fica super fofinho, ó eu fiz pra minha filha levar no serviço dela, ó fica super fofinho delicioso faça aí compartilhe minha receita pra ajudar o meu canal cada vez que você compartilha uma receita minha tá ajudando o meu canal a crescer, tá? não esquece de dar seu joinha e fique todos com Deus e até a próxima receita e até a próxima receita e aí e aí